Meu nome é Cristian Vanelli, tenho 32 anos, sou de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, e sou empresário no ramo fitness. E hoje em dia eu faço MBI de gestão empresarial e liderança. Ora, ora, eu ouvi liderança, foi isso mesmo? Creio que eu tenho uma boa lábia. Eu sei que eu posso ter errado, mas você vai ter que me provar o porquê que eu tô errado. Gosto de cozinhar, por exemplo, cortar tudo do meu jeito. Quer ajuda? Não, não quero, deixa eu fazer minhas coisas. Gente, é muito fácil esse cabelo, é só eu passar aqui e tá pronto. Vocês não acreditam, mas é verdade. Segunda, depois de travessia, estreia BBB 23. Eu sou uma pessoa muito competitiva e eu quero chegar no meu objetivo, que é ganhar. E no próximo intervalo você vai conhecer mais um participante. E no próximo episódio.